As eleições estão chegando aí agora Vamos dar prosseguimento à nossa história São os candidatos da família Batalhando todo dia Pelo bem-estar do nosso povo Leandro e Sérgio Arrute dovo Vote certo, vote agora Sete de outubro é a hora Cinco, cinco, quatro, quatro, quatro Eleandro, nosso candidato Vote certo, vote agora Sete de outubro é a hora Cinco, cinco, quatro, quatro Eleandro, nosso candidato Vote certo, vote agora Sete de outubro é a hora Cinco, cinco, quatro, quatro, quatro Eleandro, nosso candidato Vote certo, vote agora Sete de outubro é a hora Sete de outubro é a hora Cinco, cinco, quatro, quatro Eleandro, nosso candidato Eleandro, nosso candidato Eleandro, nosso candidato Vote agora Você também Todos juntos dizendo amém Amém Vote agora Você também Todos juntos dizendo amém Gelo tempo Amém Andre Obrigado.